Nos próximos seis meses, oito estados brasileiros vão colocar em prática o plano de enfrentamento ao crack e outras drogas, lançado em dezembro passado. Os investimentos chegam a 4 bilhões de reais. Hoje o plano foi discutido pelas secretarias de segurança pública de todo o país. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anunciou que nos próximos seis meses, oito estados terão assistência do programa crack é possível vencer. O primeiro será no Rio de Janeiro. Os estados agora estão levantando questões, dúvidas de aprofundamento, mas em geral o que se pode perceber é que há uma excelente aceitação do plano e acredito que nós vamos conseguir rapidamente pactuar com os estados e iniciar as ações que acham muito importantes para o enfrentamento dessa questão. O ministro se reuniu com representantes de 26 secretarias de segurança pública do país. Também participaram integrantes do Ministério da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. O programa de combate ao crack está estruturado em três eixos, cuidado, autoridade e prevenção. O primeiro eixo inclui ampliação e a qualificação dos serviços de saúde aos usuários, com a criação da rede de atendimento. Nós vamos criar cerca de 308 consultórios na rua até 2014, 164 já no ano de 2012. Nós vamos criar cerca de 175 CAPs, álcool e drogas tipo 3, cerca de 5.200 leitos em enfermaria especializada em hospitais gerais, para que a gente possa garantir a assistência a esse número de usuários do crack. No eixo autoridade, o foco é a integração das polícias federal, rodoviária, federal e estaduais, com a intensificação do patrulhamento nos pontos de uso de droga, as chamadas cracolândias, e ainda a revitalização desses espaços. Entre as ações de prevenção, campanhas educativas na mídia e também nas escolas. Ao todo serão investidos mais de 4 bilhões de reais no combate ao crack. O Brasil ainda não tem dados reais sobre o consumo do crack, por isso o país está desenvolvendo o maior estudo do mundo sobre o consumo da droga. A pesquisa está sendo realizada pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, em parceria com a Universidade Americana. A estimativa é que 25 mil pessoas participem da pesquisa, que terá os primeiros resultados divulgados em abril. Nós estamos na fase final de conclusão da pesquisa, e, obviamente, esses dados serão uma referência muito positiva em relação àquilo que nós pretendemos fazer.